Dois homens de 38 e 40 anos foram presos suspeitos de terem ateado fogo no terminal rodoviário de Três Pontas, no sul de Minas. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o local estava em chamas. Esse crime foi na última segunda-feira, de acordo com a Polícia Militar. O fogo teria sido colocado por volta de 3 horas da manhã, num colchão que fica ao lado de um depósito de materiais de limpeza. Parte de uma porta e da parede do cômodo ficaram danificados. Os homens foram identificados e confessaram o crime. Eles contaram para a Polícia Militar que usaram um isqueiro para provocar o incêndio, depois de terem sido desafiados por um outro rapaz que não foi encontrado. Com um dos suspeitos foi encontrada uma faca. Os homens foram levados para a delegacia, onde estão à disposição da Justiça. Meu Deus do céu, hein?